Neste vídeo, eu vou demonstrar como utilizar os novos recursos de acesso a dados do AspNet 2 para criar uma aplicação de acesso a dados. Eu tenho aqui um projeto, Web Loja e uma página de Full AspX. Vamos supor que quem vai utilizar esta página é um funcionário da loja que deseja ver a lista de produtos que a loja está fornecendo e poder alterar alguns dados desses produtos. Então eu vou abrir aqui a Toolbox. Para começar o acesso a dados, eu vou na aba Data e vou pegar uma origem de dados, uma Data Source. Qual que eu vou utilizar? Para servidores de banco, nós utilizamos a SQL Data Source. Existe muita confusão de pessoas que acham que a SQL Data Source é apenas para servidores SQL Server. Não é. A SQL Data Source acessa qualquer servidor de banco. Oracle, SQL Server, Sybase, qualquer servidor de banco. Agora, eu vou clicar na Smart Tag, que é essa tag que nos fornece auxílio às atividades mais comuns dessa Data Source e selecionar a opção Configure Data Source. Então ele pergunta qual conexão que eu quero utilizar. Se eu quero utilizar alguma conexão já existente ou se eu quero criar uma nova conexão. O Visor Studio sempre guarda as conexões que eu já realizei nessa máquina para eu poder exibir essa conexão como uma opção para mim. Mas se eu não quiser utilizar essa conexão, eu sempre posso clicar em New Connection. Ele vem por default, configurado para se conectar ao SQL Server. Isso porque eu já utilizei essa máquina para fazer outros projetos. Na primeira vez que eu crio um Data Source no Visor Studio, ele me pergunta qual banco eu tenho costume de utilizar. E passa a vir sempre configurado por default para acessar esse tipo de banco. Mas eu posso mudar isso a qualquer momento. Clicando aqui em Change. Change. Eis a tela para que eu faça a mudança. Eu posso aqui acessar um Oracle, um SQL Server. Eu posso acessar via DBC. Eu posso acessar um Access. E eu posso escolher o Data Provider que eu vou utilizar. O conceito de Data Provider continua atual. Exatamente como no 1.1. Observe a opção que aparece aqui embaixo. Always Use Deselection. Se eu não gosto da opção default, se de repente agora eu estou em um projeto em que eu vou usar Oracle, eu posso pedir para ele sempre trazer a opção de usar Oracle por default. Eu posso sempre mudar o default. Nesse caso eu quero manter o SQL Server, usar o SQL Server. Vou indicar a ele que eu quero me conectar ao servidor que se encontra nesta máquina. Eu vou usar um ponto. Pode ir usar aqui o nome da máquina, sem problema. Usar a autenticação do SQL Server. Usar o SQL Server. Usar o SQL Server. E escolher um banco. Eu vou fazer a conexão ao banco Northwind. Tem várias tabelas de exemplos nesse banco. Inclusive uma tabela de produtos. Aqui eu peço para testar a conexão. Ok. Ok. Ele traz para mim a String de conexão que eu montei. Que por acaso é igual a que já existia aqui. Next. Então ele me pergunta. Eu desejo salvar essa String de conexão no arquivo de configuração? Ou seja, ele vai guardar minha String dentro do WebConfig. Assim eu não preciso ficar repetindo esse String em todas as páginas. Se eu repetisse esse String em todas as páginas. Quando o banco mudasse de lugar, por exemplo. O servidor mudasse de nome. Eu ia ter que corrigir tudo. Salvando a String no WebConfig. Eu fico com a String em um local único. Então sim. Vamos salvar a String dentro do WebConfig. Next. Agora ele me fornece essa opção para montar a Query que eu quero utilizar. Eu posso escolher aqui a tabela. Na qual eu vou fazer a Query. Produtos. Id. Nome. Categoria. Unit Price. Units em Stock. Stock do produto. Eu poderia fazer um Distinct. Quer dizer. Não retornar linhas repetidas. Nesse caso não é necessário. Eu posso fazer uma Cláusula Where. Para filtrar os dados. Nesse caso não vou fazer. Ordenar por algum determinado campo. E aqui no Advanced. Eu posso pedir para marcar a geração de Insert, Update e Delete. Isso não vem marcado por default. Porque muitas vezes. Nós vamos desejar apenas ver os dados. Por isso por default essa opção vem desmarcada. Se eu quiser fazer a atualização de dados. No Advanced. Eu marco essa opção. Gerar, Insert, Update e Delete. A opção de concorrência otimista. É uma pequena mudança nas instruções de atualização. Para garantir um controle de concorrência. Caso muitas pessoas acessem os dados ao mesmo tempo. Muitas pessoas tentem atualizar a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa concorrência otimista. Ok. Então temos aí o nosso Select. Se por acaso eu desejasse fazer alguma coisa mais complexa. Eu poderia ao invés de fazer essa montagem da query por aqui. Especificar uma instrução SQL. Então eu poderia especificar um Select, Update, Insert e Delete. Tendo inclusive a opção de usar a Story Procedure. Para uma ou mais dessas instruções. Sem problema. Isso deixa a montagem das instruções bem versátil. Mas não é o que eu quero. Por enquanto eu vou usar apenas uma seleção padrão. Vou pedir para testar a query. Test query. Eis os nossos dados. E finish. Pronto. Já tenho minha origem de dados. Agora eu vou querer visualizar esses dados. Então eu vou inserir na página uma Grid View. A Grid View está substituindo a antiga Data Grid. A Data Grid que era utilizada no AspNet 1.1. Então eu inserir a Grid View. Vou selecionar a origem de dados dessa Grid View. Aqui na Smart Tag da Grid View. Ela lista todas as origens de dados da página. Eu vou selecionar a origem de dados que eu desejo. SQL Data Source. Pronto. Ele já fez a montagem das colunas dessa minha Grid View. Mas eu ainda vou enfeitar um pouquinho mais. Pedi um auto-format para pintar essa Grid. Send Sky. Ok. Vou alterar as colunas. Eu não quero a coluna de categoria. Tirar a coluna de categoria. E o Unit Price e Units em Stock. Como são números. Eu quero alinhar a direita. Então eu venho aqui embaixo. No lado direito da tela. Item Style. Item Style. Dessa coluna. Alinhamento Horizontal. Alinhar a direita. Mesma coisa com Units em Stock. Alinhar a direita. Ok. Pronto. Agora eu vou habilitar recursos mais avançados nessa Grid. Eu quero habilitar a paginação. A ordenação dos dados. A edição dos dados. E a deleção de dados. Ele inseriu então esses botões aqui no canto para mim. Mas nessa posição os botões estão feios. Então eu vou pedir para editar as colunas. Jogar esses botões para o final. E aqui no final. Eu posso mudar o texto dos botões. Ou a imagem dos botões. Se eu quisesse simplesmente mudar o texto. Eu poderia por exemplo colocar. Editar. Apagar. Teria que mudar os outros também. Ok. Observem como o texto agora. Está em português. Mas eu não quero simplesmente botões com texto. Eu quero colocar imagens nesses botões. Eu tenho aqui no desktop. Algumas imagens adequadas para esses botões. Então eu vou copiar essas imagens. Para dentro do projeto web. Está copiando as imagens. Aí está. Eu vou voltar na edição de colunas. Command field. E vou alterar o tipo dos botões. Button type. Está como link. Não quero. Quero como image. Então eu vou definir as imagens dos botões. Cancel image URL. É a imagem que está sendo chamada de undo. Delete. 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 Edit image URL. Edit. E update. E update image URL. Save. Ok. Pronto. Aí estão meus botões. Com imagens. Agora eu vou rodar essa minha aplicação. O Visor Studio. A partir do momento que eu peço para executar a aplicação. Ele vai estar chamando um servidor web que ele possui. Para que o servidor web possa processar a minha aplicação web. Mas antes disso ele notou que é a primeira vez que eu estou rodando a aplicação. E o webconfig ele não está configurado para permitir a depuração. Depuração passo a passo. Então ele está me perguntando. Olha. Você deseja mudar o webconfig para permitir a depuração passo a passo? Nesse caso ele mesmo muda para mim. Ou você deseja fazer a execução sem depurar passo a passo? Sem permitir a depuração passo a passo? Eu vou deixar ele mudar o webconfig. Apesar de no momento eu não precisar da depuração passo a passo. Depois eu posso vir a precisar. Depois no ar o servidor web está utilizando uma porta 1485. E a partir desse servidor web ele chama o nosso site webloja. Então nós não temos que nos preocupar com os detalhes do servidor web. O Visual Studio adapta o servidor web ao local onde nós gravamos a nossa aplicação. Está fazendo a abertura da página. A primeira execução é sempre um pouco mais demorada devido ao processo de compilação. É de nossa página. Então temos aqui os dados dos produtos. E eu tenho uma paginação já funcionando sobre os dados desses produtos. Aí está. Tem uma paginação já funcionando com esses produtos. Ordenação dos dados já funciona. Eu poderia ordenar por preço unitário. Pela quantidade em estoque. Então só clicar no título do campo e eu vou estar fazendo a devida ordenação. E os botões ao lado. Eu posso aqui editar esse produto. Digamos que nós compramos mais 5 unidades. Peço para editar. Ele abre as caixas de edição. Eu mudo de 53 para 58. E mando salvar. Pronto. Ele já fez a gravação desses dados na base de dados. Tudo isso foi feito sem nenhuma linha de código. São os novos recursos do AspNet 2.0.